Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, jogo novo. O Equinox é um jogo recém-lançado, tá lá na Steam já disponível, é um jogo barato, acho que tá na faixa de uns 20 reais, eu acho, mais ou menos. Não é um joguinho tão caro. E ele é bem interessante, a proposta dele é muito interessante. Quando eu vi o nome, eu lembrei de um jogo antigo que eu jogava, que era Equinox o nome, mas não tinha nada a ver com a proposta desse aqui. Era um jogo de puzzle, esse Equinox. O Equinox é um sandbox, é um jogo onde você é um... Eu não vou dizer um deus, que o pessoal costuma atribuir deus nesse tipo de jogo aqui, mas você não é, você é muito limitado, tem várias limitações. Então você tá longe de ser um deus, você seria mais uma entidade menor aí, que controla o mundo, tá? Então vamos iniciar aqui um jogo novo. Ele já joga aqui a gente no mundo aqui. Não, acho que esse aqui é o que eu já tinha iniciado, peraí, deixa eu começar um novo jogo. Aí, save 1. Vamos voltar aqui, vamos colocar... Mundo da estratégia. Será que cabe? Ele não aceita acento, legal. Não tem em português, tá? Por enquanto. Vou deixar tudo normal aqui e vamos gerar um mundo aqui. Pronto. A gente é jogado num mundo inóspito, né? Não tem nada, é tudo estéreo. É interessante a física do jogo, porque o sol passa por cima da gente, só que as nuvens giram em círculo. É como se a gente estivesse no Polo Norte ou no Polo Sul do planeta, né? Meio estranho. Mas enfim. A gente é jogado aqui e nos é oferecido algumas... Algumas missões, né? Você clica aqui, ó. Nas missões. Aí ele fala ali pra você, ó. Primeira missão. Clica nela. Aí tá falando que é pra construir um novo ecossistema. Ele tá falando pra você plantar um pouco de grama. Escolher um lugar e plantar um pouco de grama. As recompensas vão ser desbloquear a margarida, né? E desbloquear o poder das plantas, né? Das flores, na verdade. É a missão do poder das plantas, desculpa. E mais 150 pontos de diversidade, tá? Esse DP aqui é nosso dinheiro do jogo, tá? São pontos de diversidade. Então vamos fazer aqui conforme o jogo solicitou. Vamos aqui no shopping das plantas. Aqui, grama. Vamos escolher um lugar aqui pra plantar nossa grama. Vamos começar perto da água, né? Vamos começar aqui numa área de manancial. Que é onde se dá a origem da vida, né? Vamos começar aqui sempre perto da água. Deixa eu ver se aqui tá bom. Vamos procurar outro lugar. Acho que aqui tá melhor, né? Acho que aqui tá melhorzinho. Aí a gente começa plantando umas gramas. Um, dois, três, quatro. Vamos plantar aqui em volta aqui, ó. Vamos plantar até ficar com... Aí, 1500. Aí o jogo, ele já tá plantado. Já a graminha tá aqui, ó. Você clica nela, ó. Aí ele já te mostra vários status da planta. Tá mostrando a saúde da planta, o ambiente que ela tá. A idade, a geração da planta. É um jogo muito ligado com a parte de genética. Tá um jogo muito ligado com a parte genética. E aqui o crescimento dela, que ela tá crescendo. Aqui a gente tem outras opções, que é pra evoluir ela pra outras plantas. Aqui a gente tem a... O modo que a gente interferiria com uma entidade mesmo, né? No crescimento da planta, que você escolhe aqui o que você quer alterar nela. Tá o tamanho ou a capacidade dela de se adaptar, tá? E a cor também. Só que é meio caro pro começo do jogo, tá? Aqui é o crescimento, né? A taxa de crescimento. Tá aí aqui é mudar ela de lugar, né? Ver as condições dela atual e tudo mais. E aí o jogo vai passando o tempo, né? Essa planta aqui ficou marcada por quê? Aí você tem várias informações da planta quando você clica nela e tudo mais. Só que nada acontece enquanto você não selecionar outra tarefa, né? Pode ver, já começou a ficar verdinho já. Em volta do lago aqui, já começou a ficar verdinho. Você segura o botão... Infelizmente não tem botão de atalho pra isso ainda, tá? O jogo tá em desenvolvimento ainda, né? Acabou de ser a versão 1.09, se eu não me engano. E aí você segura o botão aqui e vai passando de 5 em 5 minutos rapidamente, ó. Tá vendo? E aí você já começa a ver já o desenvolvimento, já. Tá vendo? Eu não plantei tudo isso. Mas ela vai se... A vida vai se proliferando, né? Tá vendo? Já tem várias graminhas aqui e tal. Vamos ver a próxima missão. Aqui. Vamos pegar a recompensa. Pegamos a recompensa. Ó, já executamos metade já dessa tarefa aqui, ó. Que é crescer totalmente 6 gramas, tá? Agora ele tá pedindo pra crescer totalmente 3 margaridas. Vamos lá nas margaridas. Aqui. E vamos plantar aqui separadamente. 1, 2, 3. E vamos acelerar. Ó, a margarida aqui. Já tá aqui, ó. Vamos ver como é que tá o crescimento dela. Já tá em 100% já. Cadê as outras que eu plantei? Só uma vingou? Não, a outra tá aqui, ó. Crescimento, 116%. E elas vão se proliferando, tá? Ó, vou acelerar aqui de novo. Ó lá. Avisando que eu completei a missão. Vem aí mais 650 pontos de diversidade. Liberei uma nova espécie que é o carvalho, né? Oak Tree. Eu vou traduzir o que eu sei traduzir, tá? Os que eu não souber a tradução eu vou ler do jeito que tá aqui, tá? Oak Tree eu sei que é carvalho. Vamos ver qual que é a missão. Ó lá. Crescer um carvalho até acima de 50% da sua maturidade e ter um carvalho no mundo com a satisfação de 70%. Essa satisfação dele tem a ver com o local onde ele tá, tá? Se você ver aqui nas informações aqui do carvalho, é... E você lê aqui, ó. Categoria. Aqui, ó. Habitat. Desculpa. Tá vendo? Ele prefere altitudes mais baixas do que 40 metros, tá? Os biomas são gramados, né? Florestas e... Woodlands acho que seria bosques, né? Aqui é floresta. Aqui eu acho que Woodlands seria bosques, né? Seria com frutas, né? E onde não é legal de plantar é em desertos, tá? Vamos dar uma olhada aqui pra gente ver o local onde a gente vai plantar. Ó, as margaridas já estão vingando já aqui, ó. O jogo é bem poligonal, tá? Você pode ver as margaridas, ó. Elas são... Tá vendo? São todos os formatos triangulares, ó. Tá? Tudo é em forma de triângulo. Ela tudo é triângulo. O chão, inclusive. E aí, segurando a tecla B, a gente tem essa informação aqui, ó. Que a gente consegue ver qual que é a situação atual do terreno, tá? Se eu for aqui pra trás, aqui onde não tem nada e segurar a tecla B, ela tá vendo o Barren Land, ó. Tá dizendo que é um ambiente estéreo, ó. Não tem nada de bom aqui pra ela. A altura tá boa. É, a altura é 40 metros, né? Abaixo de 40 metros. Então, a altura tá boa. A gente precisa aqui de um ambiente que seja acima de 70%. Não foi isso a missão? Acima de 70%. Então, tem que ser um gramado que seja pelo menos 70%. No caso aqui tá 76, 80 aqui, ó. Vamos plantar ele aqui, ó. Vamos plantar ele nessa área aqui. Carvalho. Se eu segurar o B aqui, já funciona? É, cancela se eu segurar o B. Deixa eu ver aqui. Era por aqui, né? Vamos ver como é que ficou. 74, 72. Vai mudando conforme vai... As plantas vão nascendo e morrendo, tá? Pode ver que já ficou verdinha ali em volta. A gente tá começando a desenvolver um ecossistema, tá? Vamos dar uma acelerada nessa árvore aqui. Vamos ver o crescimento dela. Olha lá, já cresceu mais um pouquinho. O primeiro objetivo dela é chegar a 50% de crescimento, né? Olha lá, 50% de crescimento. E tá num ambiente de 70%, ó. Então, deu tudo certo. Aqui onde ela tá, está atualmente 70, ó. Gravou 70, mas diminuiu um pouco. Mas conseguimos completar a tarefa. Vamos pegar, vamos receber aqui a recompensa. Já estamos com 2.780 pontos de diversidade. E aí chegou uma nova missão. Que é... Ovelha satisfeita. Tenha três ovelhas no mundo. E... E tem uma satisfação acima de 75% no ambiente a qual elas estão inseridas. Vou escolher aqui a ovelhinha. São três, né? Três ovelhas. Deu certo já, ó. Eu coloquei elas num ambiente que elas estão satisfeitas. E elas vão se reproduzir, tá? Vamos pegar aqui a recompensa. Vamos ver o que apareceu mais pra gente aqui, ó. Completar 53 missões. Aqui tá falando que eu completei uma outra missão, que era ter 50 gramas. Completei sem querer essa aqui, né? Vamos pegar a recompensa. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo. Completar todas as missões. São 53, já completei 5. Esse aqui é o nosso ponto de diversidade por minuto. Tem que chegar a 2 mil. Atualmente nós estamos com 58. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá recebendo mais 50. É isso mesmo. 60 por minuto. Aumentou um pouquinho ali. Esse aqui é... Vai ser com o tempo. A gente vai completar, né? E aí tem uma missão aqui, ó. Ter três margaridas azuis no mundo. Vamos ver aqui como é que a gente faz pra mudar a cor da margarida. Vamos clicar nela. Aí tem... Essa aqui já vai morrer. De uma outra. Essa também tá no osso. Essa aqui tá um pouquinho mais... E as margaridas tão meio ruinzinhas, né? Essa aqui também. Essa também. Não tem nenhuma boazinha aqui. Tem que pegar uma pequena aqui, ó. Aí. Aqui, ó. A gente coloca aqui na parte de seleção. Clica aqui na parte da cor e escolhe aqui. Light blue. É caro, né? 773 é caro. Vamos comprar. Vamos fazer mais uma. São três, né? Cadê? Como é que tá a situação dessas daqui? Essa aqui tá meio ruinzinha. Essa aqui também. Cadê? Não tem mais nenhuma margarida aqui decente. Essa aqui tá legal. Clica aqui. Light blue. Dá pra escolher a cor. Tem uma barra ali de seleção da cor, tá? Especificamente a cor que você quer. Essa daqui não. Eita, essa tá zoada, hein? Cadê? Não tem mais nenhuma crescendo? Essa tá morrendo já. Tá no osso. Acho que tem que aguardar ela ter uma mutação, né? Eu acho que ela não vai direto pra azul. Ah, que saiu uma aqui, ó. Já tá saindo azul já, não tá? Olha a impressão minha. Ela já tá azul já. Então já deu certo. Já deu certo já. É só acelerar agora. Olha lá. Já saiu as azuis. Aí, deu certo. Cresceu três azuis no mundo. É só de eu alterar a parte genética da planta, as outras já começam a nascer, né? Como planta se reproduz através do pólen, né? Através do pólen? Não. É a abelha, né? Que traz o que leva o pólen de uma pra outra, né? Olha eu falando besteira já. Vamos lá. Já temos, completamos a missão aqui. Vamos pegar aqui a recompensa. E vamos continuar evoluindo o nosso ecossistema. Ainda tem o mundo inteiro pra gente povoar ainda. Só estamos, por enquanto, só num pequeno bioma aqui. Já subiu pra 27% aqui, ó. Já subiu pra 36%. É... Witch é trigo, né? Trigo. Acho que é trigo. Ter três trigos no mundo. Cadê? Eu tenho trigo disponível? Não, ele tá travado. Então significa que eu tenho que evoluir alguma planta pra trigo. Que só pode ser a grama. Vamos clicar. Essa aqui tá morrendo. Dá uma aqui, vai nascer agora. Essa aqui tá legal, hein? Tem uma menorzinha. Essa aqui tá legal. Tá boa. A gente vem aqui na parte de evolução. Olha lá. Trigo. Melhorar. Ela tá exigindo aqui que tenha perto dela três pedras, ó. Três pedras tem que ter aqui perto pra ela. Então vamos pegar aqui a parte daqui. Ó. Pedras. Colocar três pedras aqui. Vamos ver se agora vai. Isso aqui não é pedra. Isso é uma rocha. Isso aqui? Ah, isso aqui é uma rocha também. E aí? Deixa eu ver se tem outra missão além dessa pra fazer. Trigo. Add maple tree. Add maple tree. Chip bar. Vamos ver esse aqui. Assumo o controle de uma ovelha e bar. Vamos clicar na ovelha. Cadê as opções? Take control. Assumir o controle. Ah, eu posso mexer ela pra onde eu quiser. Interessante. Como é que eu faço pra ela berrar? Make noise. E. Aí, pronto. Pegar recompensa. Muito obrigado. Apareceu uma coisa nova. Apareceu o cogumelo. Vamos ver as informações do cogumelo. O que ele precisa. Por natural. é essa aqui. Vai pra branco. Vamos ver o habitat. Ele nasce em gramados, florestas, pântanos. E selva. Ele gosta de árvores por perto. Hum. Deixa eu colocar alguns cogumelos aqui. Eita, acabou meu dinheiro. Acabou meu dinheiro. Eita, cada pedra custou R$995. Um pouco. Puntz. Deixa eu ver aqui. É, isso aqui não é considerado como pedra não, tá? Isso aqui não é considerado como pedra não. E você? Ó, o ambiente tá ok. Aqui tá ok. Ele tá crescendo. Vamos ver. Vamos dar uma acelerada. Vamos, vamos. Olha lá, vou ganhando pontos. Já tá em 37% já o meu... meu... DP, né? Meus pontos por minuto. A população de margarida azul já tá se... Olha lá os cogumelos. Ih, um morreu. Por que que morreu? Foi a idade, né? Saúde dele tá caindo muito rápido. Que estranho. Ele tá num lugar bom pra ele. Abaixo de 60 metros. Gosta de árvores. Ele tá num lugar legal. Acho que ele tem uma vida curta mesmo, né? Seis horas. Ah! Ele tem um crescimento de 2,2 horas. E tem uma vida de 6,7 horas. É rápido mesmo. Ok, vamos ver as missões que dá pra fazer. Essas aqui são as que eu completei, né? É. Agora eu fiquei encafifado com esse negócio aqui da... Do trigo. Porque eu achei que essa pedra aqui ia dar. Mas não deu, não. Não conta, ó. E pra fazer a menta? Não, mas tem que fazer o trigo, né? Preciso de... Ó, tá mandando evoluir o cogumelo aqui, ó. Evolui pro cogumelo grande. Cogumelo da selva. Cogumelo vermelho. E o cogumelo tropical. Rapaz, tudo de evolução? Ó, aqui tem 3 dos que precisam... Nossa, 9.400, 6.000, 9.000... Nossa, cara. Muita coisa. Cadê? Isso aqui parece interessante. Deve ser na árvore aqui, né? Não, não é nenhum desses. Eu tenho algum outro tipo de árvore? Ah, tem essa birch tree aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nas... Nas especificações dela. Crescimento, 19 horas. Tempo de vida, 2 dias e 10 horas. Vamos ver aqui... Habitat. Abaixo de 60 metros. Gosta da... Dos campos verdes, né? De gramado. Habilidades. Ah, é boa pra... Provem... É local pros passarinhos fazerem ninhos, né? Interessante. Vamos colocar aqui. Ela gosta dessa área aqui. Vamos pôr uma aqui. Vamos ver ela crescer. Legal que você põe uma... E, tipo, já vai nascendo outras plantas em volta. Aqui tá pegando um... Ó, aqui já tá 86% já aqui, ó. A parte do gramado. Vou dar uma aceleradinha. Gastei todos os meus pontos de evolução. Evolução não. Ponto de... É... De diversidade. É o nome correto, tá? Não só um ponto de evolução. Um ponto de diversidade. Tá crescendo. Demora pra crescer, né? Ah, esses aqui eu preciso fazer. Muito caro. Precisa da cor vermelha. E precisa estar em uma altitude acima de 35. Ah, então já deu ruim já, né? Já deu ruim já. Pra fazer essa... 35 metros... É aqui, ó. Mais ou menos, ó. É aqui. Pra eu conseguir colocar ela aqui, eu tenho que primeiro programa. Acredito eu que eu tenho que programa. Pra transformar isso aqui no... Num gramado. Vamos acelerar. Mas vai dar certo. Vamos ver se a grama tem limite de crescimento. De local de crescimento. Deixa eu ver aqui, é... Informação... Habitat. Abaixo de 50 metros a grama cresce. Então... É... Deserto... Neve... Ah, ela gosta de deserto? De neve? E de... É... Pântano? Interessante. Como é que tá aqui a situação? 35% é pouco, hein? 35% não dá, não. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Ó, uma lá já cresceu. A... A... É... É... Muita coisa eu não vou saber traduzir, tá? Muita coisa eu não vou saber traduzir, não. Ó, caiu uma árvore aqui, acabou de morrer. Eu queria fazer o trigo, mas eu preciso de pedra. Tá bloqueada aqui a pedra. Ok, a gente tem que fazer as missões que tem aqui. Então nós temos que plantar... Essa... Primeiro pra essa vermelha aqui. Vamos ver o que a gente precisa pra fazer essa vermelha. Primeiro a gente precisa estar numa altura de 35 metros. Que é aqui. Vamos ver se a gente consegue plantar aqui. Não consigo ver a altura aqui, mas eu acho que é aqui. 39 metros. Hum, essa aqui não... Complicou agora, né? Porque a planta normal... Ela... Ah, tá. Então tá abaixo de 60, então tá ok. Tá ok. Vamos dar uma acelerada aqui. Ela tá se adaptando, né? Olha lá. Ela tá se adaptando. Opa. O cogumelo... Teve uma mutação estranha. Então acabou o cogumelo tendo uma mutação sem eu precisar fazer, é isso? Ah, mutação de cor. É mutação de cor. Da hora. Eu tô preocupado com esse aqui, ó. Eu preciso fazer ele ficar vermelho. Quanto custa pra ficar vermelho? Ah, não. 11 mil, não. Aí não, pô. Aí não dá pra jogar. Ô, louco. Tá. Vamos focar aqui, por enquanto, no nosso biominho aqui. E vocês, que eu posso fazer... Olha, pode evoluir as ovelhas. Pra javali, cabra. E veado. É carinho, né? As coisas, né? No começo. Acho que tá meio fora da realidade nossa aqui, né? Ou talvez eu que não saiba jogar mesmo. Mas tô achando as coisas um pouco caras. Ó, nossos pontos. Tá subindo. Tá, vamos dar uma acelerada aqui no jogo pra ver. Olha, eu deixei um tempão aqui, passando o tempo. Pra ver se acontecia alguma coisa. Realmente não acontece. Ó, a árvore é que tá nascendo, ó. Então, me parece que... Acho que a estratégia mais interessante pro jogo não é focar em um bioma, me parece. Me parece que o interessante é você tomar parte, fazer parte do mundo, criar vida, sair criando, entendeu? Do que você focar em um bioma só. Então, eu vou abrir vários campos aqui, verde aqui, pra começar a expandir e a gente começar a ganhar mais pontos de diversidade. Vou espalhar a grama pra gastar todos os pontos. Agora, vamos ver como é que vai se desenvolver isso aqui. Gastei tudo que eu tinha. Vamos ver como é que vai se desenvolver isso aqui pelo mundo. Bom, olha aí que interessante. Eu espalhei o gramado, né? Olha aí o que aconteceu no mundo. Deixei passar um certo tempo. Os nossos pontos subiram, né? Subiu. Deu uma diminuída, mas depois subiu. Já tô em 50% já da necessidade aqui. Pra liberar 2 mil pontos de diversidade. E as ovelhas não param de crescer. Eu não sei se... Eu acho que eu preciso de diversidade no mundo. Então, eu preciso espalhar mais coisas pelo mundo. Ou nos biomas, não sei. Mas eu preciso de mais diversidade. Vamos ver, eu vou colocar algumas. Algumas margaridas por aí. Vamos ver o que acontece. Margaridas. Deixa eu ver se eu ponho umas árvores também. Eu ponho uns carvalhos. Carvalho é... Deixa eu ver uma mais barata aqui. Carvalho é 600. A Burst Tree é 1260. Vamos usar ela. Vou colocar duas. Vamos pôr ela na parte mais alta aqui. Sobrou 400. Vamos ver se isso vai dar alguma coisa. Bom, eu deixei passar aqui um tempão. Depois de ter feito aquilo. As margaridas se proliferaram. As árvores nem tanto. Né? Eu coloquei árvore aqui e aqui. Aqui elas... Eu não coloquei árvore lá, né? Tá certo. Foi... Coloquei duas. Uma aqui e uma aqui. Eu deixei passar um tempão e eu notei que os meus pontos de diversidade não subiram muito. E eu também notei que a noite os pontos de diversidade diminuem. Ó, aqui... Eu não consegui ainda 100% de gramada ainda aqui de... De grama. Meus terrenos não estão muito bons. Ó, aqui tá 57%. Bom, eu consegui acumular mais um pouco de pontos. É... Pra eu fazer árvore vermelha eu preciso de 11 mil. Eu acho que o que me lascou foi essas pedras aqui. Eu paguei... Quanto em cada pedra dessa? Paguei 995 cada pedra. Coloquei 3 e não funcionou. Mas eu acho que era essa aqui, ó. Pra fazer o... O trigo. E essas outras aqui eu não vou poder mexer. Porque essa aqui eu preciso de... Ahn... Acho que eu posso fazer essa aqui, talvez, né? Deixa eu ver. Isso é de um crescimento de 1,05%. Eu tenho como ver isso aqui, ó. Qual que tá 1,05% aqui no mínimo? Nenhuma. A que eu tenho mais é 1,03%. Tem... Aqui, ó. 1,05%. O que mais que eu preciso? Ah, precisa de ser gramada. Acima de... Acima de 85%. Caramba. Assim fica difícil. Me parece que esses números são aleatórios de crescimento, tá? Depende de cada planta. Olha, eu não tenho nenhuma de 1,05%. 1,02%. 1,04%. E a que eu tenho de 1,05% o lugar não é bom. E ela também tá na metade da vida já. 1,04% ali. 1,98%. É louco. Assim fica difícil. Bom, o que que eu vou fazer? Vou finalizar esse episódio por aqui. Eu vou colocar mais um pouco de gramado pra... pra ver se melhora a situação aqui. E aí a gente continua evoluindo o nosso planeta no próximo episódio. Eu vou gastar todo esse dinheiro aqui e depois eu vou dar uma acelerada. Pra gente ver o que a gente consegue fazer aqui. Mas por enquanto, a gente ficou só nas ovelhinhas mesmo. Pelo menos por enquanto. Bom, e depois de um tempão que eu fui ver que as pedras estão aqui, ó. Essas aqui são as pedras, ó. Preciso de 3 pedras. Agora eu acho que eu consigo evoluir aqui. Vamos ver. Ah lá, agora dá. Iniciar. Vamos acelerar pra ver. Ih, morreu. Ih, caramba. Ah, é só continuar. Que susto. Por isso que eu ia perder tudo. Vamos, vamos. Aí. Liberei o trigo. Liberei ou não? Liberei, né? Ah, agora liberei. Hum. Vou ter que plantar ele perto de pedra. Vou plantar aqui uns trigos aqui. Aí, completei. Ou até que enfim. Pegar a recompensa. Aí, beleza. É isso aí. Então, a gente se vê no próximo episódio. A gente continua daqui da plantação de trigo. Vou deixar essas ovelhas brincar um pouquinho por aqui. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.